Dr. Fernando de Souza Fonseca Guimarães é pesquisador da área de imunologia celular, a área de biologia que estuda a ação do sistema imune contra doenças como infecções e câncer. O sistema imune tem vários tipos de células imunes. Cada uma é responsável por um aspecto do sistema imune. Algumas são responsáveis pela alergia. Se tem algum corpo estranho, esse corpo estranho pode desenvolver uma alergia e pode se tornar um problema como a asma. Outros podem produzir anticorpos, que são moléculas que vão reconhecer patógenos, vírus, bactérias e vão sinalizar para outras células imunes irem lá e comer esses patógenos. A célula que eu sou especializado se chama assassina natural, ou em inglês, natural killer. E essa célula talvez seja graças a essa célula, que é em bem pouca quantidade no teu corpo, comparado com as outras células imunes, que você não tenha um câncer por dia. O interesse pela área de imunologia surgiu durante a graduação na Universidade Federal do Paraná. Quando eu entrei na biologia, eu pensava, ah, botânica deveria ser legal, né? Acho que a ecologia vai ser o máximo, né? Daí comecei a estudar essas disciplinas e rapidamente eu descobri que eu realmente não tinha afinidade para elas, que eu não... tipo, eu achei interessante, mas eu não gostaria de trabalhar com aquilo. E daí quando eu entrei na imunologia e comecei a entender que o sistema imune pode reconhecer e responder contra doenças, daí eu comecei a ficar extremamente interessado. A extensa pesquisa do doutor Fernando foi possível por meio do ensino público brasileiro e também internacional. Eu fiz meu segundo grau no Colégio Estadual do Paraná, depois eu segui minha pós-graduação, minha graduação e minha pós-graduação na Federal do Paraná, todo o ensino público, e depois eu fiz meu doutorado junto com o Instituto Pasteur de Paris e a Université René Descartes, que é uma universidade pública. Então eu fiz toda a minha educação na linhagem pública de ensino. E daí, depois do meu doutorado, eu tive uma estágia de pós-doutoral e daí eu tive esse laboratório. Na Austrália, existe uma estatística que eles dizem que 0,4% das pessoas que terminam o doutorado um dia conseguirão ser chefe de laboratório. Agora ele é chefe de laboratório na Austrália e referência internacional em pesquisa de imunoterapia contra o câncer e infecções. Eu viajo muito para conferências para conhecer todos os outros cientistas no meu campo e tentar compartilhar com eles a pesquisa que eu faço, para tentar entrar no consenso juntos do que necessita ser feito no campo. Mas a maior parte da minha ocupação é dentro do laboratório fazendo pesquisa. Além das pesquisas, Fernando também é convidado para ministrar workshops e levar conhecimento para estudantes em universidades. E entre esses convites está o do Laboratório de Biologia Molecular da UFPR. Na Universidade Federal do Paraná, o pesquisador ofereceu um curso em inglês sobre desenvolvimento profissional com aulas práticas, teóricas e experimentos. E a gente está tentando fazer um experimento de verdade aqui. A gente está tentando fazer um experimento testando moléculas reais do Centro Politécnico e tentar ver se a gente consegue um resultado publicável desse experimento. Disciplinas como essa orientam os estudantes a fazer pesquisas acadêmicas com abrangência internacional. Mas é claro que o êxito na área escolhida continua sendo resultado de dedicação e da iniciativa de cada profissional. Eu sempre fiz o que eu amei. E eu sou pago para fazer o que eu amo. Eu adoro o que eu faço e eu não consigo me ver fazendo outra coisa. O meu pai um dia tentou me sugerir para fazer uma faculdade de Direito ao invés de Biologia. E graças a Deus que eu nunca segui o conselho do meu pai nesse aspecto. Eu fiz o que eu queria sabendo dos riscos que teriam um desemprego muito grande no meu tópico. Mas eu tentei mesmo assim assistir e acaba dando certo.